Olá, meus amores! É sempre muito bom estar de volta com vocês aqui. E no vídeo de hoje tem muita coisa pra gente comentar. Vamos conferir. Débora Seco e Samanta Schmutz trocam farpas na internet. Live de Israel e Rodolfo está entre as maiores em arrecadação. Comentário de Marina Rui Barbosa para Sasha Meneghel rendeu reclamações na net. O que Xuxa falou de Gil no livro dele? A Crebiano confirma romance em No Limite. Juliette afirma a Hugo Gloss que tentou desistir do jogo do BBB três vezes na casa. Ela apresenta as bonecas Juliette de projeto. É isso aí. E olha, esse papo da Juliette com o Hugo Gloss foi muito interessante. Eu acho até que foi mais interessante do que o primeiro, hein? Então fiquem até o final porque tem muita coisa legal pra gente comentar aqui. Sejam bem-vindos ao Algo Mais com Daisy Mello. E aí, meus queridos? Que bom ter a presença de vocês aqui no meu canal, acompanhando tudo o que a gente faz. E eu quero perguntar pra vocês. Já deixaram o seu like no vídeo? Deixa eu explicar uma coisa. O like é muito importante porque quanto mais like a gente recebe, mais visibilidade a gente tem no YouTube. Mais o canal cresce. Quanto mais o canal cresce, melhor vai ser o conteúdo pra vocês. Então eu peço pra vocês aí o favor, a gentileza, o carinho, o amor de dar o like de vocês no seu vídeo. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem o sininho pra vocês acompanharem o nosso conteúdo aqui. E é claro, né? Tem o meu Instagram. Eu gosto muito de receber vocês lá. Me sigam no Instagram pra que a gente possa estar trocando ideias no Instagram também. Vamos aos nossos destaques de hoje? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre Débora Seco. Ela teria mandado uma indireta pra Samanta Schimutz. Como assim? Vamos entender o caso. Há alguns dias atrás, a Samanta falou o seguinte nas redes dela. Pessoas se importando com dancinha no TikTok ao invés de assuntos sérios. Guarda isso aí. Nas últimas horas, a Débora Seco fez uma postagem dizendo o seguinte. Olha, gente, é possível fazer dancinha, ser feliz, sorrir, rir alto, chorar, sentir saudade, se indignar, protestar e dormir. Fora comer. Tudo no mesmo dia. Feito pela mesma pessoa. Sinceramente, eu juro. Você pode escolher fingir que você é uma coisa só ou se apresentar como você realmente é. E aí? Vocês acham que é uma direta, indireta pra Samanta? Parece, né, gente? O que a Samanta falou e a Débora falou aí também. O que você pensa disso? Vou dar a minha opinião e eu quero que vocês deem a opinião de vocês. Eu acho o seguinte. A gente segue pessoas nas redes sociais. Mas nem tudo aquilo que as pessoas postam a gente gosta. Então, quando eu gosto de uma celebridade, algum site de notícia, alguma coisa assim que eu sigo, eu sigo pelo todo. Algumas postagens eu não gosto. Deixo pra lá. Não curto. Se eu não curtir, não curto mesmo. Não comento e não curto. Deixa passar reto. Agora, as coisas que eu gosto, eu vou lá, comento, curto, elogio e falo o que eu tenho que falar. Eu acho que é assim que funciona. Então, eu acho chato, eu acho chato, essas dancinhas no TikTok, pra mim, Deise, já deram o que tinha que dar. Funciona muito lá no TikTok. Agora, no Instagram, no Twitter, eu acho que é meio chatinho. Já passou do limite. Mas é o que eu falei anteriormente. Não gosto disso. Eu sigo a Débora Seco no Instagram. Quando passa a dancinha dela, eu até acho bonitinha as dancinhas que ela faz, mas passa reto, não fala nada. E continua seguindo a Débora. Então, eu só acho isso. Eu acho que não tem necessidade de ninguém ir numa rede social e fazer esse tipo de comentário. Você não gosta? Guarda pra você. Porque é tão legal a pessoa ser ela mesma, não é verdade? Poder brincar, poder rir. Aí solta um videozinho de música dançando. Solta outro falando sobre outra coisa. A Débora Seco, inclusive, se posicionou no Serginho Groisman de uma forma maravilhosa no sábado passado. Quando deu aquela polêmica com a Cláudia Leite que eu falei pra vocês aqui ontem. A Cláudia Leite não falou nada e acabou tendo que responder. Se viu na obrigação de responder ao público pela omissão dela, por ela não ter dado opinião. Então, a Débora é uma menina que emite suas opiniões na hora certa e brinca também. Então, sei lá, eu não tô sendo a favor de uma nem de outra. Eu só tenho essa visão. As pessoas têm que ter a liberdade de fazer, de brincar, fazer o que elas quiserem. E se você não gosta, não curte. Agora, se acha que tá enchendo a paciência, para de seguir. É a minha opinião. E a opinião de vocês? O que vocês acham? Gente, essa notícia é muito legal. A live de Israel e Rodolfo rendeu e rendeu muito. Foram mais de 4 milhões de pessoas que assistiram a live. Dizem aí que tem a ver também com os cactos, né? Será que tem tanto a ver com os cactos? Acho que sim. Eu cheguei a dar uma olhadinha na live e só dava cactos subindo e descendo, gente. Então, foram mais de 4 milhões de pessoas que acompanharam a live. E detalhe, eles conseguiram arrecadar 360 toneladas de alimentos. Olha que legal, gente. Dizem, dizem no site de notícia, que essa é uma das maiores doações já feitas em lives aqui no Brasil. A Marina foi numa postagem da Sasha Meneghel, que casou nesse final de semana com o músico João Figueiredo. Então, ela se casou no final de semana, as fotos foram publicadas aí na internet e foi um casamento muito lindo. E a Marina foi numa postagem falando do casamento da Sasha com o João Figueiredo e ela comentou o seguinte. Lindos que eles tenham paciência e bom senso além do amor. Bastou ela comentar isso, gente. Aí veio uma chuva de críticas, um monte de gente falando que ela estaria sendo rabugenta, criticando a menina. O que vocês acham sobre esse comentário dela? Bom, como sempre, eu deixo primeiro o meu aqui e depois vocês falam se concordam ou não. Eu penso o seguinte, eu acho interessante o que a Marina falou. Eu não vi nada demais ela falar isso aqui. Ela falou que eles tenham paciência e bom senso além do amor. Uma coisa que às vezes eu comento com os amigos e até em algumas lives que eu faço lá no Instagram. Eu falo o seguinte, gente. A minha visão de vida, tá? Amor não é sentimento apenas. Não é só emoção, não é só sentimento. Amor também é decisão. Porque se você for só depender de sentimento com relação à questão do amor, sentimento e emoção, você está sujeita ou está sujeito a ter um relacionamento muito curto. Porque tem momentos que você tem que decidir pela razão. Vou dar um exemplo. Você briga com o seu namorado ou com a sua namorada. Naquele momento da briga, quais são as emoções que estão no seu coração? De raiva, de irritação, não é verdade? Então, se você se levar por essas emoções, você rompe com a pessoa. Vai embora, bate a cara na porta da pessoa, cancela ela no WhatsApp, bloqueia o WhatsApp. Não é assim? Agora, se você levar pela razão, você vai pensar assim, poxa, fulano falou isso, não gostei. Vou dar um tempo para ele ou para ela, né? Vou dar um tempo para a pessoa e depois eu vou conversar com ela. Ponto. Você usou o quê? A razão. Então, eu acho que sim, a Marina tem razão em dizer que paciência e bom senso além do amor. Que eles tenham paciência e bom senso além do amor. O que vocês acham desse comentário dela? Não achei nada demais, não achei abusivo, agressivo, nada disso. Inclusive, ela inicia falando lindos, elogiando a beleza deles e falou uma coisa que é verdade. Você quer ter um relacionamento duradouro, seja de amizade, seja de amor mesmo para o resto da vida? Tem que ter paciência, tem que ter bom senso, tem que usar da razão. Nem sempre a emoção e o sentimento vão te levar para decisões corretas. Deixe seu comentário que eu quero saber o que você acha disso. Falando ainda da família Meneghel, a gente sabe que a Xuxa está participando do livro biográfico de Gil do Vigor. Pois então, Gil vai lançar o livro Gil do Vigor tem que vigorar no próximo dia 10 de junho pela Globo Livros. A gente sabe que a dona Jacira, mãe do Gil, Xuxa Meneghel e Débora Seco estão participando desse livro, dando seu depoimento. É claro que todo mundo ficou curioso e eu trouxe para vocês agora a fala da Xuxa. Vamos conferir? Gil tem uma missão gigante. Criado num meio muito religioso, ele mostrou para o mundo que a sexualidade é uma condição, não é opção. Se nasce assim e pronto. E ele se mostra inteiro e amando a Deus acima de qualquer coisa. Com Gil, as pessoas vão repensar bastante sobre aceitação. Muitas mães vão se espelhar no exemplo de Jacira e aceitar o filho, como ela faz. Afinal, ele é perfeito do jeito que é. Acredito também que aqueles que ainda não entenderam que o mundo só se faz com respeito, vão olhar para as pessoas LGBT com mais carinho. Ao ver o Gil sendo assim, fico feliz por ter cada vez mais certeza de uma coisa. Todos nós somos filhos de Deus, escreveu a rainha. Lindo, né, gente? Esse depoimento da Xuxa vai sair na orelha do livro. E a gente está aí com grande expectativa para ver, afinal, o que Gil escreveu sobre essa sua biografia. Biografia é essa que está saindo rápido, né? Tem nem 30 dias que ele saiu da casa, já escreveu a biografia e vai ser lançada aí no próximo dia 10 de junho. E olha, gente, que o Bil, ou o Acrebiano, como vocês preferirem, está arrebentando corações, hein? Ele está participando de No Limite, a gente está acompanhando aqui. Hoje tem resumão de No Limite, mais tarde no canal. E Bil confessou, ele confessou que ele está afim de uma menina lá dentro. Quem será essa participante? Já sabe? Não sabe? No próximo vídeo eu vou estar falando para vocês isso e muito mais. Vou falar para vocês sobre a eliminação de ontem em No Limite. Vou estar falando para vocês sobre a participação dos cactos em No Limite. Será? Como assim? Vitória dos cactos em No Limite? Não estou falando isso aqui para fazer, forçar vocês a irem assistir o vídeo, não, viu, gente? Teve uma história de cactos, sim, em No Limite. E vocês vão conferir no próximo vídeo. Não vou falar tudo aqui, porque ainda vou falar de Juliette nesse vídeo aqui, vai ficar grande demais. Então nós vamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte tem esses recadinhos, esse papo que a gente já bateu até agora. Vamos falar sobre Juliette e o Hugo Gloss na sequência ainda nesse vídeo. E à noite, é claro, à noite, a gente fala sobre No Limite, mais alguma coisa de Juliette, porque tem uma outra matéria dela que começou a circular hoje. E eu vou falar sobre essa matéria à noite, nesse vídeo da noite. Tá bom, queridos? Então tem mais coisa para a gente compartilhar no próximo vídeo. O que eu posso dizer para vocês é que nesse vídeo, que vai ter inclusive o resumo de No Limite, a gente vai estar falando sobre a eliminação, como eu disse, sobre esse possível romance aí do acrebiano, que inclusive ele confirma que tem interesse. E a gente vai falar sobre a participação dos cactos. Então fiquem ligados no próximo vídeo de canal ainda hoje. E aí, meus amores, como não amar essa menina, né? Bom, hoje nós vamos falar sobre a conversa que ela teve com o Hugo Gloss e é claro, foi muito interessante. A gente vai falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, Juliette se pronunciou hoje cedo nas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês os dois últimos vídeos que ela gravou e colocou no Instagram dela, no Stories. No primeiro vídeo, ela fala que ela estava, passou a manhã ouvindo o Spotify, ouvindo as playlists com as músicas feitas em homenagem a ela. Achei muito bonitinho, que inclusive ela se encantou por uma música muito bonita da Ariel. Não sei se vocês já viram, mas nesse vídeo ela canta, ela toca um pedacinho da música, vocês vão saber que música que é. Na sequência, a Juliette fala sobre as bonecas. Pois é, eu fiz questão de trazer esse vídeo para vocês aqui, porque não deixa de ter uma temática social. É muito bonito, ela se emociona mostrando as bonecas feitas pelas reeducandas da penitenciária Júlia Maranhão. Juliette mostra as bonecas, ela recebeu, recebeu também uma cartinha. Então é um momento muito especial, emocionante e eu acho bacana a gente ver isso, né? As reeducandas da penitenciária com esse trabalho tão bonito. E se você pode apoiar, ajudar, faça a sua parte. Vamos assistir o vídeo. E aí? Já fiz um monte de coisa hoje, agora eu estava olhando as minhas playlists do Spotify. Minha gente, eu tenho... Quantas músicas eu tenho com o meu nome? Ou para mim? Mais de 20. Muitas, muitas, muitas. Cada uma mais linda que a outra. A maioria vocês já viram, eu tenho certeza. E aí eu estou passeando aqui pela lista. Vou colocar uma que eu achei linda para vocês. Olha que coisa fofa. Olha isso. Mas tanta gente riu de mim. Olha a voz linda. Que eu chorei e me senti sozinha. Minha gente. Oi, minha gente. Olha como eu estou linda. Toda arrumada com o look da final. Deixa eu mostrar a vocês as minhas outras versões. Olha isso, minha gente. Elas foram feitas pelas reeducandas da penitenciária Júlia Maranhão na Paraíba. Tem um projeto lindo de confecção de bonecas que chama Castelo de Bonecas Júlia Maranhão. Então é isso aí, gente. Legal, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o endereço das reeducandas lá no Instagram, né? O endereço do Instagram delas para que vocês possam ir lá no Instagram a seguir. De repente, se quiserem comprar as bonequinhas, vai ser muito legal. Vamos falar agora da segunda parte da Juliette conversando com o Google Glass? Vamos nessa. Olha, gente. Eu anotei num bloquinho até para eu não escrever muito, sabe? Senão ia ficar gigantesco esse nosso vídeo aqui porque é muito gostoso. Assistir a Juliette falar. Bom, esse bate-papo, essa segunda parte do bate-papo da Juliette com o Hugo, eu achei bem mais leve. Porque na primeira ela falou sobre os problemas, etc. Muita coisa que a gente já tinha falado no canal, ela confirmou nessa entrevista dela. Foi muito gostoso de ver. Eu, se tiver que ver de novo, eu vou ver porque foi gostoso de ver. E assim, te aconselho, te indico, dá um pulinho lá no canal do Hugo e assista as duas partes da entrevista dele com a Juliette. Bom, nessa segunda parte e parte final da entrevista, ela começa falando sobre dentes. Ele começa respondendo as perguntas dos cactos. Aí os cactos perguntam para a Juliette sobre os dentes dela. E ela fala que ela tem bruxismo. Eu achei interessante isso até de comentar. Porque bruxismo, gente, tem tratamento, viu? O que é bruxismo? É aquele ato de pressionar os dentes na boca, principalmente quando você está dormindo. Então você dorme, a pessoa que tem bruxismo, ela arranja os dentes quando dorme. Daí o motivo da Juliette ter quebrado os dentes dela. Teve momentos na casa que ela mostrou que ela quebrou, né? A Sarah até morri de rir, todo mundo ri. Mas é aí, a gente descobriu agora que é por conta do bruxismo que ela tem. Então ela falou que ela fez facetas, ela restaurou, colocou facetas novas no dente. É claro, é evidente isso, que os dentes dela eram bonitos e estão mais bonitos ainda. E ela falou também, com relação a essa questão de dentes, que ela aproveitou as idas e vindas dela a São Paulo, alguns compromissos, Avon, Marie Claire. Nesse intervalo desses compromissos, ela foi e ajeitou os dentes. Ele perguntou sobre Gil, foi até a pergunta sobre Gil que foi assim a chamada para o próximo vídeo, né? Ele perguntou pra ela, porque o Gil chegou a confessar que ele falou mal dela. Ele chegou a falar isso pra ela também, olha, eu falei muito mal de você, mas eu espero que você me perdoe. E eu achei muito bacana, gente, esse é um dos pontos maravilhosos dessa entrevista, logo no início. Ela fala que ela sabe que ele falou coisas que machucam. Mas ela falou o seguinte, ela sabe que as pessoas se machucam. Então, tipo assim, olha, eu sei que ele falou coisas ruins de mim, que me machucariam se eu ouvir, se eu ouvir tudo, porque eu não vi tudo. Mas eu sei também que as pessoas se machucam. Todo mundo acaba machucando um ao outro. Aí ela disse assim, eu quero entender, eu quero ver pra entender. E aí, no final desse raciocínio dela, ela diz que ela quer ser amiga dele sim, que ela acha ele um cara muito bacana, é como se fosse um irmão pra ela, e ela quer ser amiga dele sim. Olha que legal, né, gente? Ela falou que o coração dela tá aberto. Quer entender e o coração dela tá aberto. Olha que legal, né? Que exemplo, que show, né, de empatia, de amor ao próximo. Olha, posso falar uma coisa pra vocês? Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com religiosidade. Ah, Jesus te ama, Deus te ama. E na prática não praticam. No dia a dia não praticam. Acabam não vivendo o amor. Esse é um exemplo de vivência de amor. Você ser ofendido, saber que a pessoa falou mal de você, dizer, olha, eu sei que falou mal, vou tentar entender, sei que todo mundo se machuca, vou ver qual a minha parte. Ela quis dizer isso, né, que ela queria ver qual a parte do erro dela, onde ela errou, mas que ela quer sim ter uma excelente relação com ele, que ela considera ele um grande irmão. Bom, na sequência, o Hugo perguntou sobre a Sarah. O que que eles teriam conversado, o que que as duas conversaram naquele dia do BBB 101? Até a gente falou aqui no canal, né, que a Globo cortou. A Globo não mostrou essa conversa. A Juliette fala o seguinte, que ela estava grogue de sono, que ela tinha passado vários dias sem dormir, Camila também estava grogue, Phil que também estava grogue, e ela caiu na besteira de tomar uma bebida e ficou mais grogue ainda. Então ela falou assim, todo mundo veio falar comigo, e eu não sei exatamente o que falaram. Eu sei que a Sarah me pediu desculpas. Pediu desculpas, aí ela falou que todo mundo pediu desculpas, e ela diz que ela acha que a Sarah falou que eu julguei você errado. Eu achava que você era uma pessoa e a outra completamente diferente. Então ela falou que não conversou de novo com a Sarah, e enfim, demonstrou que está de boa, mas eu acho realmente que não demonstrou interesse, sabe, de ser amiga da Sarah. Ao contrário com o Gil. Com o Gil ela falou que iria rever para entender, mas que ela tem interesse sim de ser amiga dele. Então aí você vê a diferença das relações. Perdoou a Sarah, mas eu acho que ela quer um pouco de distância, e eu acho que está no direito dela. O que você acha sobre essa reação dela com relação ao Gil e com relação à Sarah? Eu, para mim, perfeito. Achei perfeita a resposta dela. Com relação ao Rodolfo, perguntaram para ela, os cactos mandaram essa pergunta e o Hugo repassou, né? Se ela chiparia Rodolfo, como é que seria a relação dela com o Rodolfo? Ela falou que acha o Rodolfo um gato, muito gostoso, muito bonito, mas que ela acha que não rolaria até pela amizade que eles têm. Eles riem muito juntos, brigam muito juntos. Ela disse que viu o nude dele. Você sabia, gente, que teve nude do Rodolfo rolando por aí? Eu vi. Gente, é pesado o negócio. Eu vi o nude dele. Ela viu e diz ela que encarnou nele, brincou com ele. Diz ela que ele, quando ele está paquerando, está junto com alguém, ele liga para ela e conversa os três, né? Então, é bem bacana. A gente vê, então, que os dois se divertem bastante juntos, que esse lance aí de namoro entre os dois dificilmente vai rolar. Mas sabe-se lá, né? O dia de amanhã. Agora, aí na sequência, o Hugo pergunta para ela qual escolha ela faria, com quem ela ficaria na casa. Bom, gente, ela sai ali, ela foi esperta. E o Hugo não, assim, não, assim, como se diz, não ficou repetindo a pergunta. Não pressionou ela. Porque quando ele pergunta isso, ela fala que as amigas chipariam ela com o Bill, o acrebiano. E que a mãe dela, aí ela morre de rir e tal, fica com vergonha, e que a mãe dela, dona Fátima, chipa ela com o Rodolfo. Não falou, ela não escolheu quem ela preferiria na casa, que foi a pergunta. Aí, o Hugo toca no nome do Bill. Aí, ela fala que realmente o Bill é muito bonito. Demonstrou interesse pelo Bill, viu, gente? Mal sabe ela que ele já está arrastando asas para uma participante da Dino Limite, hein? Mas ela falou que não conheceu muito bem o Bill, não, assim, que eles conversaram muito pouco na casa, que os dois não se entendiam muito, mas acha ele muito bonito, e que se rolasse, ela daria uma chance, sim. Uma parte muito interessante, e eu achei muito, eu gosto dessas conversas, assim, profundas, né, que a gente consegue tirar um aprendizado, quando ela fala sobre dinheiro. Dinheiro, ela fala assim, dinheiro não é o que me move. Ele vai perguntar sobre sonhos, aí eu vou falar na sequência sobre o que ela respondeu, qual é o sonho dela agora, mas sobre dinheiro, ela fala que ela vai investir em pessoas, na família e nos projetos que ela acredita. Então, mais uma vez, a Juliette demonstra aí que ela deve investir em projetos sociais, projeto para ajudar as pessoas, eu acho isso muito bacana na parte dela, né? Fico muito feliz que ela tenha essa cabeça aí. E ela finalizou essa parte falando o seguinte, ela não vai viver para dinheiro, o dinheiro é que tem que viver para ela. Legal, né? Eu acho que é por aí mesmo, gente. O sucesso, a fama, o dinheiro que você conquista, não pode ser a razão da sua vida. Isso não pode ser o que te move, o dinheiro não pode, quando o dinheiro move uma pessoa, a gente sabe no que ela se transforma, né, gente? Igual na casa. As pessoas que foram movidas pelo interesse pelo jogo, para ganhar o jogo, para movimentar, para botar a gente no paredão, para ficarem no jogo, foram as que primeiro saíram. Não se sustentaram no jogo. A gente não se sustenta no jogo da vida quando a gente tem como interesse apenas o jogo de ganhar dinheiro, de fama, de sucesso, de tapinha nas costas. Então, eu acho isso muito bacana dela falar, porque você vê que a Juliette não é uma pessoa deslumbrada. Ela é uma pessoa, está muito feliz, né, nesse momento da vida dela agora. Ela fala sobre o sonho que ela tinha de ser delegada, e como que tudo aconteceu, como tudo foi acontecendo na vida dela. Mas você vê que ela não é deslumbrada agora com esse um milhão e meio. Está gostando muito, está curtindo, quer aprender a curtir mais, mas ela não quer viver pelo dinheiro. E aí o Hugo pergunta para ela qual seria o sonho dela agora. Aí, ela falou sobre o fato de Dona Fátima ter aquele problema no coração. Ela falou assim, a mamãe tem um buraquinho no coração que a gente tem que tratar disso, ela vai ter que fazer cirurgia. Só não estamos movimentando agora por conta da pandemia. Os próprios médicos disseram que é bom esperar diminuir essa questão da pandemia aí, né, desse risco do coronavírus, não é interessante que ela seja internada agora. Então, estão segurando as pontas com ela. Daí, gente, que a gente entende todo esse cuidado, sabe, que a Juliette tem com a mãe dela. Ela se preocupa. A Dona Fátima tem um problema sério no coração. Não pode ser operada agora, não é conveniente que ela seja operada agora. Então, estão dando tempo. Daí a menina fica tão preocupada. Aí, ela fala que ela é preocupada, sim, com saúde e bem-estar da família. E ela falou o seguinte, que o sonho dela agora é realmente cuidar da saúde da mãe dela, da saúde e bem-estar da família, que todo mundo esteja bem, feliz, tranquilo, com saúde, bem alojado. E é claro, aí ela falou o seguinte, que ela quer saber administrar tudo o que está acontecendo com ela. Ela falou assim, meu sonho agora é esse, saber administrar, aproveitar da melhor maneira possível tudo isso que está acontecendo comigo. Bom, depois ela fala, tem uma pergunta muito interessante dos internautas, que eles falam, perguntam sobre o documentário. Lembra que teve um vídeo aqui que a gente falou que a Suzana Vieira deu um spoiler, entrou na live dela, perguntando para ela, né, sobre o documentário. Aliás, a Suzana Vieira disse que teria falado com a diretora do documentário da Juliette. E aí, estourou, né? Todo mundo descobriu que existe alguma coisa, sim, sobre esse documentário. Na entrevista com o Hugo, a Juliette confirma que elas, que todo mundo está, como é que ela falou, estão captando imagens. Eles estão captando imagens. Mas o contrato ainda não foi assinado. Não foi assinado o contrato, mas já estão adiantando o material. Então, acho que não deve ter sido assinado o contrato por falta de oportunidade, né? Porque já estão colhendo imagens. Então, sim, o documentário está sendo produzido, sim. E já que não foi assinado o contrato, pelo menos até quando ela deu a entrevista para o Hugo Gloss, né? Então, é por isso também que eles não têm nem como pensar em quando é que vai lançar. Com certeza, esse ano, sem dúvida alguma, né? Não pode deixar passar. Ah, ele pergunta para a Juliette. Ele pergunta para a Juliette sobre saudade do BBB. De que ela sentia saudade? Ela tinha saudade de alguma coisa no BBB? Aí ela fala sobre as festas. Ela tinha saudade das festas, que eram deliciosas. E até pela liberdade que se tinha nas festas e por poder, nas festas, abraçar, beijar, coisa que não está podendo se fazer aqui fora. Então, é claro, né, gente? Todo mundo sente falta de dar um abraço, dar um beijo. E eu estou falando de abraço e beijo não é por conta de questão de amor, não. Amor sexual, não. Falando abraço e beijo que é gostoso a gente estar com amigos, se abraçar, beijar, brincar. E isso ela sente falta na casa. O resto ela falou que ela está tratando ainda. Ela fala sobre a relação dela com Boninho e Tiago. Fala que é uma relação muito boa. Que o Boninho, ela repete aquilo que ela já falou, né? Que o Boninho chegou a chorar, ligou para ela chorando. Disse que ela e Tiago mantém um certo relacionamento pelo telefone. Tiago, inclusive, já mandou para ela a foto da filha dela. E ela faz um comentário sobre os dames. Ela diz o seguinte. Ela acredita que todo mundo lá da casa gostava dela. O pessoal que trabalhava na produção, na direção e tudo mais. E ela lembra do momento que ela saiu lá do Projac e que ela foi aplaudida. O pessoal aplaudia ela. O pessoal, sabe, comemorou bastante a saída vitoriosa dela. Eu mostrei isso aqui no canal. Mas eu gostaria de ver isso de novo com vocês. Que foi uma imagem tão emocionante. Vamos ver. Lindo, né, gente? Foi um momento muito lindo, muito emocionante. A gente estava curtindo a vitória da Juliette. E ver essas imagens dela aí saindo, sendo aplaudida pelos funcionários lá da Globo, foi algo assim impagável. Nunca vi. Realmente, a Juliette marcou época no BBB. Acho que dificilmente vai ter uma participante com esse carisma e que tenha conquistado o público de uma forma como ela conquistou, né? Vai ser muito difícil alguém bater Juliette em termos de popularidade, carisma e carinho. Ela falou sobre aquela história do tutorial, lembra disso? Quando várias vezes comentei aqui também. Tudo isso aqui a gente já comentou no canal, gente. Agora a gente só está colhendo agora o que ela está falando sobre isso tudo que a gente já comentou. Sobre o tutorial, aquele momento que todo mundo ficou revoltado, né? Quando ela foi maquiar, aliás, ensinar a Thais a maquiar e a Globo, um dos integrantes da produção, disse que ela não era, ali ela não era maquiadora, ela era participante. Isso gerou uma conversa muito grande aqui fora, uma revolta, o pessoal ficou bastante irritado, né? Todo mundo se solidarizou com ela, todo mundo achou que ela tinha sido ali meio que constrangida. E a Avon também se pronunciou a favor dela. Eu falei isso novamente no vídeo da Avon, aquele vídeo que eu falo sobre ela como embaixadora da Avon, eu falo sobre essa questão. Então, e ela explica que isso era um pedido de todo mundo na casa. As meninas na casa pediam isso pra ela, que ela ensinasse a maquiar. E ela realmente no dia que ela foi fazer, ela não entendeu muito bem, ficou um pouco sem graça sim, mas tirou de letra, né? Diz ela que o Arthur também foi proibido de ensinar alguma coisa relacionada à ginástica, à área dele, né? Aí ela falou assim, só os cantores que puderam cantar, né? A mesma observação e o mesmo comentário que a gente fez aqui fora. A relação da Avon com ela, ela falou de uma forma assim, muito carinhosa. A gente sente nela uma alegria muito grande de estar participando com a Avon, de ter essa parceria, esse contrato. Ser embaixadora da Avon é uma coisa que gera muito orgulho na Juliette, né? Porque a gente sabe que ela tem um carinho muito grande por essa profissão de maquiadora. Então, a gente percebe quando ela fala da Avon, um orgulho, um carinho, um amor muito grande com relação a essa questão. E ela fala, vocês lembram na casa que às vezes ela chegou a chorar porque ela queria ganhar algumas provas? Teve alguns momentos assim, né? E ela fala que principalmente as provas da Avon, ela se sentia na obrigação de ganhar. Pela relação com a maquiagem que ela tinha. Então, eu acho interessante ela ter citado isso porque era uma coisa assim que a gente ficava assim bem abismado, né? Por que ela dava tanta importância, ela chorava tanto em determinadas provas que ela perdeu? Ela falava que queria dar orgulho pra mãe dela, né? E pelo que ela falou na entrevista, era por conta também dessa cobrança que ela fazia pra ela mesma. Ela tinha que ganhar alguma prova da Avon. Teve uma coisa que a Juliette falou que eu achei assim bem marcante nessa entrevista. Quando ela fala sobre a rejeição que ela sentiu na casa, aquele momento bem difícil que ela passou logo no início, e ela explica ali que quando ela entrou no Big Brother, ela entrou com muita sede, e ela estava muito alegre. Porque era um sonho que ela estava realizando. Então, ela ali dentro da casa, nos primeiros dias, ela queria falar muito, ela queria extravasar aquela alegria dela. E as pessoas não entenderam o jeito de ser dela. Então, isso tudo a gente já falou, você sabe que isso se passou. Agora, uma coisa, gente, que eu não sabia, não sei se vocês sabiam. Eu sabia que teve um momento que ela pensou em desistir. A gente até mostrou o momento que ela pensa em desistir, e o Lucas aconselha a ela. Não, vamos esperar, dorme, amanhã vai ser outro dia. Esse momento a gente mostrou aqui no canal. Agora, uma coisa ela falou na entrevista, que surpreendeu até o Hugo, e o Hugo Glostan, diz ele que torcia por ela também. É que ela apertou o botão três vezes pra ir embora da casa. Pra mim, gente, isso foi uma grande surpresa. Vocês sabiam disso? Deixem aí no comentário de vocês. Eu não sabia que Juliette tinha apertado três vezes o botão pra sair da casa. E ela fala ali. Aí ela fala que ela apertou três vezes, aí como ninguém respondeu ela, ela foi deitar. Foi aquela hora que ela foi deitar na cama. Será que eles já perceberam a força dela? E ali fingiram que não viram ela apertar o botão pra ela ficar na casa? Sei não, né, gente? E a gente falando tanto aqui que a Globo tava boicotando a menina. Teve momentos, sim, que aconteceram umas coisas assim, esquisitas, sabe? Com ela. Vocês lembram de alguma coisa esquisita aí? Eu lembro de várias. A história desse negócio da maquiagem, que não teve sentido. A Avon era a patrocinadora do programa. Mas eu também já expliquei aqui também o porquê que eu acho até que eles proibiram a questão aí de contrato, de merchandising. Agora, teve aquela questão da água, que ela bebeu uma água no quarto, ela tava meio alegrezinha e descontaram os talecas, sendo que do Fiuk não descontaram nada. Teve umas coisas que a gente sentiu que ela, de uma certa forma, ela tava sendo prejudicada, tolhida na casa. Agora, essa história aí, já dela falar que ela apertou três vezes o botão e ninguém viu, ninguém falou nada? Que bom, né? Já pensou se ela tivesse saído nesse dia que ela apertou o botão? Tinha acabado o sonho de Juliette? Não existiriam os cactos como existe aqui agora? O que seria, né? Quem é que ganharia o BBB? Será que seria o Gil? A Sara? Porque a Sara estaria, né? A Sara se queimou, começou a se queimando com o negócio da Covid, mas depois ela se queimou muito com os cactos, com todo mundo que tossia pela Juliette, pela forma dela falar da menina pelas costas, né? É, se a Juliette saísse dali, não sei como é que ia ficar esse BBB, não. Eu posso falar uma coisa com vocês? E eu acho que ia ficar chato, eu não sei se eu ia ficar até o final assistir, não. Vocês ficariam? Talvez eu ficasse, até pelo meu lado profissional, a gente tem que comentar aqui, né? Mas, ainda bem que ela não, ainda bem que não viram e que ela não saiu. Bom, ela finaliza, depois a entrevista vai chegando ao final e ele pergunta sobre a Viih Tube. E é muito interessante a resposta dela também, porque eu nunca pensei dessa forma, não sei se vocês já pensaram. Porque ela disse o seguinte, que ela via a Viih Tube, e ele fala, né? Que a Viih Tube falou mal dela, ela sabe disso. E aí, ela fala o seguinte, gente, que, em primeiro lugar, que ela achava a Viih Tube bem imatura, 20 anos de idade. Qualquer pessoa com 20 anos de idade é imatura mesmo, né? E ela falou que ela acha que o apego que ela tinha pela Viih Tube tem relação com o fato dela ter associado a Viih Tube e a irmã dela, que era nova, a irmã que morreu, né? Então, ela pensava assim, não, podia ser minha irmã. E, por conta disso, ela foi levando até o final, aquela relação que a gente até não entendia e ficava bem revoltado, né? Pensando assim, a gente até entende, né? Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente falou de tudo um pouco. Mais tarde, eu estarei falando sobre No Limite, um resumo rápido de No Limite, porque a gente tem que falar sobre algumas coisas que aconteceram dentro da casa, principalmente a questão do Acrebiano aí, que o pessoal tá de antena ligada. O Acrebiano declarou que, sim, pode rolar alguma coisa com uma jogadora lá. Esse clima, gente, a gente devia ir percebendo, sabe? E agora ele confirmou. Mas vamos falar sobre a Eliminada e a participação dos cactos, hein? Em No Limite. Não é Lorota, não. Teve um negocinho aí que a gente vai comentar com vocês mais tarde. Tá bom, meus amores? Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Deixem um like de vocês. Não deixem de deixar o like, que isso ajuda bastante a gente. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam no Instagram, pra que a gente possa fazer uma corrente do amor. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.